Eu quero saudar a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Amém, irmãos? Eu quero agradecer a toda a equipe do projeto Abala Região Sul na pessoa do pastor Saulo e sua esposa Karine Telles e o pastor Zé Rodrigues pela oportunidade nessa noite para nós adorar aquele que vive e reina para todos sempre. E ele está aqui nessa noite para receber a tua adoração. Ele não chega atrasado, ele chega na hora certa. E ele já chegou aqui neste lugar, aleluia. Adore o nome dele, exalte o nome dele, aleluia. Tu és poderoso e tu és santo, Jesus. Nesta noite nós viemos para te adorar. Para te levar a nossa vida. Abala Região Sul, amém? Abala Região Sul, amém? Aleluia, Deus. Seu trono está no céu, mas os seus pés repulsam sobre a terra. O brilho do sol se perde diante da tua glória. Nome sobre todo nome. Ele é, ele é, ele é, ele é e pra sempre ele será. E ao som da sua voz ele faz a terra ceder. Ele vive para sempre. Não há outro como ele. Ele reina sobre tudo. Ele é o passado, o presente e o futuro. A sua glória não divide. E o seu poder não tem limite. Ele domina o vento e a fúria do mar. Ao mesmo tempo está em todo lugar. Ele é onisciente, ele é onipotente. Ele é o alfa, o ômega, é Deus de chá. Nunca perde nem importa. Não se apressa, não se atrasa. Chega na hora certa pra te abençoar. Comece a adorar e a glorificar. Pois ele é santo e outro Deus igual não há. Comece a bem dizer e a enaltecer. Somente ele tem todo o poder. E ele é o Deus que te faz vencer. Aleluia! Digno seja o teu nome para todo o sempre. Na bacheta, vai lá e... Aleluia, Deus! Aleluia! Santo, glorioso, majestoso, eterno. Digno, Deus vivo, meu, Emmanuel. Estrela da manhã, ele é o criador do céu. Último e primeiro, justo, único. Só tu és verdadeiro, Deus. Por toda a minha vida, pois sou teu. Ele domina o vento e a fúria do mar. Ao mesmo tempo, está em todo lugar. Ele é onisciente. Ele é onipotente. Ele é o alfa, o homem que é o Deus de chá. Ele nunca perde uma batalha. Ele chega na hora certa pra te abençoar. Então comece a adorar e a glorificar o nome dele. Porque ela está aqui deste lugar. Aleluia! Comece a bendizer e a enaltecer. Somente ele tem nas mãos todo o poder. É o Deus que te faz vencer. Ele me faz vencer. Ele é o Deus que faz a igreja dele vencer. E se você vencer, eu adore o nome dele. Amém.